Pelo que o vídeo mostra, pelo que o vídeo mostra, eles teriam escolhido aleatoriamente o grupo de pessoas que estava bem aqui. Dá para se ver que eles estavam talvez até trabalhando aqui na confecção desse cimento, dessa calçada aqui. Você vê que os homens estavam exatamente nesse ponto aqui, que acaba de ser cimentado. É bem provável que aquele grupo de pessoas fossem trabalhadores, inclusive trabalhando, aquela hora da noite, porque hoje, uma noite depois, tem gente trabalhando por aqui ainda. Então, pode ser, é bem provável, que os bandidos faccionados não tenham encontrado o grupo rival e tenha atirado aleatoriamente nas pessoas que estavam aqui. Nisso, uma se feriu e a outra morreu. Ainda durante a madrugada, a Rotam conseguiu prender alguns suspeitos de participar do crime. Esses criminosos que foram presos, três criminosos no total, eles assumiram e pertenceram a facção criminosa. E esse ataque foi em represália, porque tratava-se de um local ocupado por integrantes de uma facção rival. Surgiram postagens na internet dizendo que bandidos teriam imposto um toque de recolher na região. A polícia desmente os boatos. Não existe toque de recolher. Inclusive, antes aqui dessa reportagem, nós estávamos patrulhando esse bairro, o setor Santa Cruz, e está tudo normal.